Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal e olha só, vamos falar sobre cinco, tá? Cinco aplicativos que estão pagando aí, cinco aplicativos que você basta só girar a ruleta, jogar, fazer alguns joguinhos e pagam. Pagam via Mercado Pago, via Paypal, banco, como você desejar e você faz aí os seus saques, tá? Melhor forma de ganho de renda extra, tá? Já te falo desde já nesse vídeo que não são aplicativos que vão te tornar milionário da noite, é do dia pra noite, né? Mas você sim consegue ganhar aí uma renda extra, por isso que o vídeo já diz, é uma renda extra. Então se você precisa de uma renda extra, esse vídeo é pra ti, continua comigo e veja esse vídeo até o final. Vamos lá! Chegando agora aqui no canal, te convido a se inscrever se você gosta de marketing digital, renda extra, programas e tudo mais, te inscreve, clica aí no botão logo abaixo, vermelho, se inscrever. Ative as notificações também pra você não perder nenhum dos vídeos novos, tá? Deixa eu mostrar pra você então esses aplicativos que estão pagando o pessoal aí, que tá uma febre, o pessoal tá usando bastante, como uma renda extra pra você. Vamos lá, vou mostrar agora aí, vamos lá. Muito bem pessoal, seu lar aqui na tela já pra mostrar pra vocês. Vamos lá pra esses aplicativos aqui, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o nome de cada um deles aí, tá? Pra vocês depois pesquisar aí na sua loja, no seu celular, onde você baixa. No meu caso, que eu tô usando o Android aqui na Play Store, tá? Você vai lá, só coloca o nome lá e baixa ele lá, aquele que você achar interessante. Vamos começar aqui pelo Cash App, tá? O que que ele é? O que que é esses aplicativos aqui? A forma de ganho deles é com anúncios, né? Todos sabem. E aí eles tipo meio que fazem uma, 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 o que eu vou dizer assim, repassam um pouco do valor que eles ganham em anúncios pra quem tá utilizando o aplicativo. Aqui ele tá aí um anúncio já de cara, ele já mostra um anúncio aqui pra você utilizar aqui um navegador, tá? Então você deve, você pode clicar fora aqui pra sair disso aqui. Meio chatinho esse negócio de navegador aí, enfim, abri aqui, pessoal já tem aqui uns pontos meus, né? Você vê lá que tem a forma de pagamento, lá em cima pode tá aparecendo como pequeno, mas tá ali a forma de pagamento Paypal, tá com 1%, quando chegar a 100% consigo fazer as minhas retiradas de valores, tá? E o que que a gente tem que fazer aqui? Aqui é só pesquisa, pessoal, aqui você tem que só preencher. Por exemplo aqui, vou dar um exemplo, aqui ó, inquérito alimentar, o que que eu vou fazer aqui? Aqui ó, vale 5 mil de recompensa, olha aí ó, então ó, vou clicar aqui e olha só o que que ele pergunta aqui ó, daí eu tenho que só responder essas perguntas ó, aqui ó, quantos minutos por dia você está preparando comida em casa? Vamos lá, vou simular aqui, vou fazer aqui, até porque eu não faço comida em casa então, vamos colocar 30, 60, quantos minutos por dia você está comendo em um restaurante? 30, 60, quantos minutos por dia você pega comida em um restaurante e tal? 60, 90, eu estou fazendo um exemplo aqui, você já experimentou um serviço de entrega da TIC? Não, você vai respondendo aqui o que eles perguntam e ó, pronto, rapidinho ó, já tem valores aqui ó, já caiu valores tá, ó lá, já vai aumentando, e o que que eu tenho que fazer pessoal? Tenho que ficar fazendo isso aqui ó, ó, pesquisa de console de jogos ó, tá, depois tem pesquisa social, ó, você tem um Xbox como console de jogos? Não. É, você possui um Playstation como console? Não, não. Quantos consoles da geração atual você possui? Nenhum. Pronto, feita a pesquisa, ó, tu viu que é rapidinho aqui pra fazer ó, já tem os ganhos aqui ó, tava lá com 40, já tô com 52 de ganho aqui ó, e aí você vai aumentando ó, aqui ó, pesquisa social, pesquisa de ocupação, e vai tendo aqui ó, várias pessoal, e ó, tem uns aqui que paga mil e pouco ó, ó, do Banco Pan aqui ó, 2 mil, vai aumentando, você tem que só fazer o que? Essa pesquisa, preencher algumas coisas aqui, os requisitos que eles pedem nesse aplicativo aqui então, tá? Esse aqui então é o aplicativo aqui, vou deixar o nome aqui ó, dele, aqui o Cash App, esse é o primeiro aplicativo então, que eu tô mostrando pra vocês. Vamos pro segundo aqui, que é o Lux Spect, tá? Que esse aqui é o tal famoso que ganha e caminhando, tá? Então você clica nele aqui ó, ele vai abrir aqui, e esse sim, tem muitos anúncios aqui, tá? Então eu vou tentar não deixar rodar anúncios, até por causa das questões de direitos autorais aí, não quero ficar facilitando, tá? Então olha aqui ó, pra mim obter moeda, se eu clicar ali, tem Ads ali, já tem um símbolo de vídeo, se eu clicar, vai rodar um vídeo ó, 202 passos hoje, então assim, aqui ó, caminhar, Então é o seguinte, aqui você pode ganhar várias recompensas, ó, se eu clicar em obter, com certeza ele já vai rodar um vídeo, pra mim ganhar aqui 20 moedas aí, tá? Então o que acontece, posso voltar aqui ó, vou voltar, então aqui ó, você pode ganhar aqui moedas ó, aqui ó, com raspadinha, match, roda da sorte, que tem aqui ó, moedas da sorte, tem várias coisas, só que lembrando, cada um que você clica, vai rodar um videozinho e vai aumentando os seus ganhos, essa é a metodologia que o aplicativo utiliza, e também claro, vai você caminhando, utilizando ele, você que o utiliza pra fitness, corrida, caminhada e tudo bom, ele é legal, porque marca teus passos, marca aí as calorias que você tá perdendo, quanto tempo você caminhou e tudo mais com o celular na mão, e também tá recebendo ganhos com isso, aqui tem aí, é, presentes aqui, quando você clica, vai pra você, de repente, ganhar aqueles pontos, ganhar essas moedas, você tem, você acaba vendo o vídeo e vai ganhando moedas, vai juntando tudo, pra que depois você vem aqui ó, em ganhos, pra depois você conseguir sacar, olha ali ó, troca por dinheiro, ó, troca por dinheiro, você clica ali em trocar por dinheiro, ele vai pedir pra você qual a forma de pagamento que você deseja, né, banco, paypal, qualquer tipo de outra pix, e você faz o resgate em dinheiro também, tá, esse também é um aplicativo bem bacana, o Luke Speed, tá, vou tá deixando também o nome na descrição, então não te preocupa que o nome deles vai tá ali na descrição, na descrição do vídeo, tá, dominóis, tá, esse aqui é um jogo de dominós, tá, que ele, quando você abre o aplicativo aqui, ele já começa com jogo de dominó, tá, e depois ele vai mudando, tá, opa, começou com uma música aqui, baixar aqui pra não dar, não ter problema, aqui então, tem aqui pra sacar e tal, e o que acontece aqui, pessoal, aqui nós temos vários tipos de jogo aqui ó, você pode fazer ó, se eu quiser jogar, tem que clicar aqui ó, resgate grátis, clica no link ali do vídeo, você vai ver um vídeo, ele vai fazer o jogo pra você, tá, tem essa outra forma aqui também, que é a mesma coisa, tá, você faz o que? clica ali, assiste um vídeo e você começa a ganhar uma renda, e tem a da roleta aqui também ó, pra rodar, assista um vídeo, e todos esses aqui, tudo, tudo, você consegue ganhar assistindo o vídeo, tá, ó, saque aqui ó, então aqui ó, pra mim sacar, saque normal ó, 200, então aqui eu posso estar escolhendo mercado pago e todos esses outros bancos aqui, pra você conseguir fazer, eu já fiz uma solicitação sobre revisão, tá, sobre revisão, um saque de 200 aqui, tá, e não levou muito tempo pra mim atingir aqui esse valor aqui, tá, num dia aí, em duas horas, duas horas e pouco, você já faz esse valor aqui, tá, nesse aplicativo, então é bem bacana, nessas três opções aqui, né, que você tem pra assistir vídeo, e também já ganha aí os seus valores, tá, então é um ótimo aplicativo também, tá, resumindo um pouco de cada aplicativo, depois se você quiser conhecer muito mais sobre ele, é só baixar aí, tá, então vamos lá pro próximo aqui pessoal, e Lots for Bingo, tá, esse é o, né, já disse, que é de bingo, né, então, vamos abrir ele aqui pra você visualizar, visualizar, olha que ele vai abrindo aqui, e como que é, também, todos os aplicativos, na verdade, quando você, é, ouvir uma propaganda, que não precisa ver anúncio, que não precisa isso aqui, é mentira, todos, praticamente, praticamente todos esses aqui, tem anúncio pra tu visualizar, tá, chega um determinado tempo, ali, do, do, do jogo, que vai pedir pra você ver um vídeo, tá, tem um presente, tem um bônus, tem não sei o que, pra você ver um vídeo, olha aqui, ó, eu clico aqui em girar, ó, esse aqui eu vou tentar ver se vai, ó, não, esse aqui não tá pedindo pra fazer agora, pra ver, visualizar um vídeo, mas daqui a pouco vai vir a opção de vídeo, também, tá, ó, vamos tentar clicar aqui de novo, ó, tô lá com 114k, 1200 lá de dinheiro, ó, deu ali bingo, tá, então, assim que você ganha, ó, ganha dor, tal, mas olha só, é um joguinho bem bacana, também, o engraçado que você acaba, você começa a jogar aqui, você acaba ficando horas e tempos aqui, nessa, nessa brincadeira aí, né, então, olha só, aqui, já ganha, vai ter um ganho aqui, né, olha aí, ó, beleza, e podem ver que ali do lado, pessoal, lá no cantinho, opa, já veio o anúncio, tá rodando um anúncio aqui, então, vou borrar o vídeozinho aí, deixar ele borradinho pra não ter problema, como eu falei, tava tentando evitar, mas veio o tal do vídeo, eu vou só pra deixar rodar aqui, terminar, pra mostrar as formas e pagamentos que esse aqui tem aqui dentro do aplicativo, esses anúncios aqui, eles divulgam mais aplicativos, pra que você tenha interesse em instalar outros, tá, uma coisa vai puxando outra, quando vê, você tem três aplicativos ali de jogo, quando você acaba jogando e brincando com isso, tudo, você tem dez aplicativos instalados. Muito bem, fechei aí, então, olha só, tá, ele já aumentou lá meus ganhos, tá, e olha aqui, ó, ali, ó, sacar, tem aqui, ó, sacar, olha, todas as formas aqui, ó, Nubank, é, PagSeguro, Paypal, Boleto, Uricarga Pay, tem todas as formas aqui, você clica aqui em sacar, ó, você precisa ter 1.800 para sacar, tô com 1.390, então, tem que brincar mais um pouquinho, esse saque aí de um valor aqui, tá, então, aí, beleza, então, mostrei pra vocês aqui, então, o DeBingo, vamos sair aqui, é, e o, agora, eu tô mostrando aqui pra vocês o ChipWin, tá, vamos lá, que também é mesmo, na mesma linha aqui, vamos dar uma olhada nele aqui, que é o quinto aplicativo, tá, ele é tipo um de cassino, tá, aqui também, olha aí, vamos dar uma olhada, olha aqui, você clica aqui, ó, coletar, vem o vídeo, e como falei, todos, praticamente, tem um videozinho aí, que vai rolar, né, e aí, e os aplicativos ganham com os anúncios, devido dos vídeos, né, então, totalmente compreensível isso. Muito bem, passou aí o anúncio, fechou, aqui ele mostra, ó, o que que você tem que fazer aqui, ó, essa jogada aqui, ó, pronto, fiz a jogada aqui, ó, e já, ele dá uma renda aqui, vai mostrar mais aqui, ó, ó, tá mostrando aqui, ó, você simplesmente vai fazendo isso aqui pra você ter os seus ganhos, tá, e aí você clica em coletar, vai vir um vídeo, mas você acaba ganhando depois com isso, tá, eu vou fechar aqui pra não ter isso, e o que acontece aqui, pessoal, é bacana, tá, A gente clica aqui, então, nos valores que a gente tem, e você pode ter aqui, ó, ó, o PicPay, tá, pra você resgatar aqui, ó, eu tenho 1.168, mas precisa ter 2.500 pra poder solicitar o resgate, você clicar aqui, vai dar aqui saldo insuficiente, tá, então, essa forma aqui, e essa é a forma de pagamento deste aplicativo aqui, tá, então, aqui, paga um mês, tá, tá, valendo, é bem interessante também pra você testar essa, esse aplicativo aqui. Tenho mais outros 2 aplicativos aqui, pessoal, o Translate Go, e o Cash Tube, que pagam pelo YouTube, e olha só, esses outros 2, fica pra um próximo vídeo, então, te inscreva no canal, mostrei 5 aplicativos que estão pagando, e agora, esses outros 2, eu faço um vídeo especialmente sobre esses outros 2 aqui, porque tem uma, um, tem uma, um, algo bem peculiar, interessante, bem legal, nesses outros 2 aplicativos aqui. Meu amigo, espero que você tenha gostado, meu amigo, minha amiga, claro, espero que você tenha gostado dessa dica, são 5 aplicativos que estão pagando, baixa aí, o nome deles vai estar ali na descrição pra você testar, conferir, e ver qual deles que se chama mais atenção, qual mais que você gostou, teste eles aí, vou deixar outros 2 pro próximo vídeo, então, te inscreve no canal, e ativa as notificações, para não perder os outros vídeos que vêm em seguida, tá? Então, quero deixar um grande abraço pra você que ficou aqui, até agora, assistindo esse vídeo, tá? E te espero no próximo conteúdo também. Aquele abraço, então, até mais, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!